Apregoem as partes. Nesta data, será levado ao julgamento o processo número 0004033, onde figura como acusada a senhora Emma, em cursa da sanção entre o artigo 126, cumulado com o artigo 127, anos do Código Penal. Atuando como presidente da sessão, a excelentíssima doutora Ana Finsuzek, a acusação está a cargo do doutor promotor de justiça, doutor Emílio Florian Neto, e a defesa estará a cargo do doutor Luiz Fernando Transfer e da doutora Scarlett Saga. Não foram avuladas testemunhas pela acusação e nem pela defesa. Convido a acusação e defesa para o sorteio dos gerados. Vamos se aproximar. Os jurados que forem chamados poderão entrar aqui e tomar a cena do ímã das cadeiras destinadas a concorrer com certeza. Primeira jornada. Juliana Rudnick. Aliás, na época, porque era procedido por menor de idade, eu cheguei a questionar, né? Não tem... Tem que ficar doce. Não chama ainda. Não chama ainda. O que representa exatamente a insensão, a insensidade, a inexistência de qualquer, vamos assim, colunho. seto de barco. Obrigada. 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 Alice Jankowski. João Pedro. Maria Laura. Obrigada. 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 Obrigada.